Música Galera do canal Clio Destino Channel, tamo junto cambada Oferecimento Mejo de égua Olha só que legal, vim trazer Essas pedras de Alguma coisa, granito, mármore E tudo aí E as que eu trouxe aqui, que tava dentro do caminhão Era via do Brasil Essa aqui também vem do Brasil Olha que legal Granito Magnifico White Tá escrito lá, Brasil As que eu trouxe foi parecidas com essa daqui Umas mais escuras, outras mais claras Brasil também, ó Ice Flake Quart É Indústria brasileira Isso aí Acabamos de descarregar aqui Deve ter feito vídeo na entrada Fazendo a manobrita Mas Eu tava conversando no telefone Não deu certo Não deu certo Agora vamos ali na cidade de Thrapston Exatamente a 82 milhas daqui Direção Voltando pra casa Pra carregar O nosso trailer Pra Bélgica Obrigado, tia Vamos levantar aqui Nosso eixo adicional Eita Caiu a blusa lá de cima Tem que arrumar minha baguncinha aqui Que tá bem bagunçado Devagarzinho Isso E eu tô percebendo que eu sou um acumulador de tranqueira Porra, vai juntar bagulho Lá não sei aonde Essa mania de não jogar nada fora Você vai só acumulando Embaixo da cama tá cheio de coisa Aí eu fico pensando Eu vou arrumar, vou arrumar Arrumar, não arrumo nada Só vou trazendo mais Estrada cheia de buraco Foi bem de boa aqui Foi, descarregou por cima E eu nem sabia que esses trailers aqui levantavam o teto Foi descarregado por cima Pessoal, gente, boa pra caramba Mais uma empresa assim Que você dá vontade de voltar e tudo Geralmente essas empresas assim Eu sempre deixo um review no Google Maps Alguma coisa Se tiver alguma paginazinha Eu vou lá e Dou aquela moral pra empresa Que é bom, né É muito bom O pessoalzinho trabalha ali dentro Super educado Eu gosto quando Aqui apertado, hein Pegar bem na beirada Do passeio ali Pegou não Quase que pega Eu tinha vindo nessa daqui Essa é a Andy Freight Uma atrás da outra Vamos lá. Essa semana o nosso brother Fernando veio dar uma revisão nesse caminhão, trocamos o óleo dele, os filtros, tiramos os vazamentos que estavam nos coletores, e os coletores já está meio ruim já, vou ter que comprar um kit de coletores novo, porque esse aqui não vai aguentar muito tempo não. Olha, eu estava olhando aqui esse kit de inox para comprar, vou ter que comprar né? Mas se deu mais tarde eu vou ter que comprar, a média de 3 mil euros mais ou menos. Crudley. 3 mil euros, velho. Deixa eu jogar para o lado de cá um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai já confirmar a recarga Thrapston A mesa Acho que fica ali na A14 Quase que o espelho da tia Ele vai Quase Hum Oitenta milhas Vamos chegar lá Que hora? Meio dia e dez Cara Eita Se ele se carrega rápido Se bom que a gente acaba cedo Ontem eu lavei o caminhão Esfreguei as rodas Pra nada Hoje chove Vamos pegar a M6 Agora direção sul A gente vai enrudeando por em volta aqui de Birmingham Agora vai tá só aquele trânsitozinho básico que tem aqui todos os dias Essa cidade aqui saiu na lista das piores cidades pra se viver aqui no Reino Unido Essa e a Bradford Blackpool Taxa de criminalidade alta e tudo Aí que eu acho legal aí é ver um monte de Blogueiro né Blogueirinho Vou virar blogueiro também Vou pra Portugal falar o que que eu compro com dez reais Com dez euros O que que eu consigo comprar com dez euros Nada Nada Não compra nada Aí esse cara vai lá e sai com o carrinho cheio O que que eu compro com dez libras Aí o inocente tá lá do outro lado do mundo lá assistindo Nossa cara eu vou pra Portugal Eu vou pra Birmingham Morar no Centrão Cidade segura, limpa Sem trânsito Cidade de primeiro mundo Gastar só dez libras Pra comer, beber e cagar Aí o cara vem e se lasca né Cê tá doido Eu nunca morei em Portugal não Mas eu falo a real cara Eu não acho que as coisas lá é tão barata não Quem mora lá muitos anos Falou que piorou muito Pra fazer uma comparação de preço Entre os lugares que eu morei né Que é aqui E lá na E lá na Olha o Tuga aí do lado aí Patinte Aqui e lá na Na Itália Português é bem mais barato Mas Pelo nível da Da Pelo salário né Pelo salário português ali Eu acho que não é tão barato não Eu achei meio caro Aluguel então nem se fala Porque pro cara ganhar aí Não vou nem falar o salário mínimo né Porque pro cara ganhar Mil ou alguma coisa aí Pra pagar oitocentos no ano na casa Que é a mesma coisa aqui também né O mínimo wage aqui Se você for ganhar o mínimo wage na Inglaterra Você vai ganhar mil e uns quebrados E vai gastar aí dois mil na casa né Não tem quem dar conta Preço da moradia aqui Vai quase cem por cento do seu salário É por isso que muitos apelam aí pro Tax Credit Universal Credit Não sei o que lá Credit Não sei o que mais que credit Porque senão não dá Fica trocando figurinha Mas o blogueiro tem a solução do mundo O cara consegue viver com 10 libras um mês todo Eu já vivi de jeito Vivendo com 5 libras por dia Ou 5 euros por dia Como viver com 3 euros por dia E essa aqui Não é o que eu tô falando não E essa cidade aqui Ela saiu lá na lista Lá tem uma lista aí Eles fazem uma análise lá Por criminalidade Desocupação E a porra toda né Aí solta a lista E essa aqui Ela saiu dos primeiros lugares Essa aí é a Bradford Bradford Dos piores lugares pra se viver aqui no Reino Unido Não é nem opinião minha pessoal não É porque é a realidade já É a mesma coisa de pegar aí sei lá Fazer uma Não é que o Brasil é muito grande né Mas pegar uma lista aí do Brasil As piores cidades né Cidades mais violentas Sei lá Aí vai tá lá Dos melhores lugares pra se morar Aos piores Aos piores Tá feita Bonitinha Arrumadinha Cinco pallets Levinho velho Levinho Levinho É igual uma pluma Que agora nós joga ali no Vamos ver aqui Deve ser Desse automático 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 Empresa de boa Empresa mais que top Empresa mais que top Morro Mólico que a gente vem carregar Mólico que a gente vem carregar Coloquei na pausa Coloquei 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 Chega lá, a gente desengata e tchau, obrigado Que furdunce esse lugar, hein, meu Deus do céu O famoso Dartford da depressão Ó, pega que eu tenho que sair nessa saída aqui, velho Deixa eu entrar aí, dona É o terror dos cartões de horários, né Só com cavalinho Zero peso atrás, direção Pacho O trailer foi entregue Amanhã vamos ver se a gente vai fazer um trampinho pro Dave na geladeira Devagarzinho, vamos bicando o trenzinho aqui e outro ali, né Fevereiro é, geralmente é bem fraco, né, bem ruim o trabalho E pra complementar com a crise agora e tudo, aquela bagunça que tá, não tem carga, não tem nada, né Não é que tá bem ruim, tá uma bosta Tá ruim demais da conta A fila onde tá aqui Eu fui pra Alemanha semana passada, vou ver se eu edito vídeo lá pra colocar aí Convidado lá pra ir no evento do Brasil lá, evento de frutas, né Chega de todo mundo, mas do mundo inteiro, né, vamos falar assim Aí tinha um stand do Brasil lá Levou as frutas do Brasil, né Uns associados e tudo lá Acho que tem no mundo todo E o Altemais faz num país diferente Foi legal E aproveitei que eu nunca tinha ido em Berlim, já fui ver o muro, fui ver os museus que tinha lá e tudo Foi bem legal Foi top Bé 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 Tchau, tchau.